83 81 92 83 84 86 85 93 97 98 86 99 Bota, 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 bota. Pega a visão, Lucas famosinho no YouTube é outra parada, entendeu? Toma no sapiro, toma sapirocadão, vai, vai, eles Toma, 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 toma Caralho Vai, vai, sai a divulgação da hora, entendeu? Caralho Vamos lá Não para, não para, não para, não para Vou no chão, vou no chão, vou no chão, fico de paco Vou no chão, vou no chão, vou sentando e vou sentando e vou no chão, vou no chão, fico de paco Vou no chão, vou no chão, vou sentando e rebolou, sentando, 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 sentando e rebolou A concorrência pira Vai ao muco, vai ao muco, vai ao muco que tá gostoso, vai ao muco que tá gostoso Então me faça, 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 então me fa O reviewed video идет adornando se behöver ficar fixado It's a não Gwen Mostra a gente ver o tema Meu nome é meu A coragem de intermessores Com Margaret Bota-nota-nota-nota-nota-nela Bota-nota-nota-nota-nota-nota-nota-nota-nota-nota-nota Bãozinha das piranha Bãozinha das piranha Cabe as pernas e se arreganha Eu vou saranko, porque eu vou trotar Eu vou saranko, porque eu vou trotar Vinha senta no paciente, cadê o cano? Sente, vinha senta no paciente Cadê o cano? Sente, cadê o cano? Vai vir com cano? Taca a mãe pra ver se que... Fica por ter rico, fico, fico... Gostoso Mané Hahahaha Toco Obrigado ly Mané Ané Eu, vou te machucar Estar tremer Estar tremi Estar tremer Estar tremer Estar tremer Estar sentada Estar ser Em cima da transa, vai fazer o que está lá, brincado na nave Ela avisa um iPhone em 11, a pica tá desenvolvido A ledo mais é lá, cacô repetindo Que não vai dar se se agora, tem pinito e chega Toda ali já tá de catucar na vialim Não vai dar se se agora, tem pinito e chega Toda ali já tá de catucar na vialim Então... Tica de coa, 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 tica de coa Ponte, come meu cu Ela gemendo e eu empurrando Tica de coa, tica de coa, tica de coa, tica de coa, tica de coa Ela gemendo e eu empurrando Ay, 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 É licença AY, 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 É licença Na hora do sexo, eu comprei lança pra ela Porque ela é do pente certo, mas ela não larga a lata Tá parecendo criança, tá numa brisa, tá batendo onda Porra até na transa, você não me dá um lança Porra até na transa, você não me dá um lança Porra até na transa, você não me dá um lança As meninas tá quebrada, de ponta, põe a massa Pra fora lança, 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 lança Fica de quatro, fora o lança, 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 lança Me dá um lança, 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 lança Fica de quatro, fora o lança Me dá um lança e mama de chapa e bola Parola e transa, tem público verde, bola e cansa Fica de quatro, fora o lança Ela queria baforar, na hora do sexo Eu comprei lança pra ela, porque ela é do pente certo Mas ela não larga a lata, tá parecendo criança Tá numa brisa, tá batendo onda Porra até na transa, você não me dá um lança Porra até na transa, você não me dá um lança Porra até na transa, você não me dá um lança As meninas tá quebrada, de ponta pra onda Galera massa, fora o lança Lança, 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 lança Fica de quatro, fora o lança Lança, 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 lança Me dá um lança, lança, lança Fica de quatro, fora o lança Me dá um lança e mama de chapa e bola Parola e transa, tem público verde, bola e cansa Fica de quatro, fora o lança A confira que ela não sai Agora que terminou, ninguém te segura Mas felicidade é ser livre, independência é liberdade Ela só quer paz, e ela só quer paz Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Uh, novinha, eu quero te ver contente Pode dançar e curtir com a gente Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Na-na-na, na-na, na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Toma essa piroca, dá Dentro do teu bucetão Bandura vir, bate, bate A gata quer jogar Faz um dia que ela não sai Agora que terminou Ninguém te segura mais Felicidade é ser livre Independência é liberdade Ela só quer paz E ela só quer paz Uuuuh, novinha Eu quero te ver contente Pode dançar e curte com a gente Uuuuh, novinha Eu quero te ver contente Pode dançar e partirem Quando o grave bate forte A gata quer jogar e na 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 Vai começar, vai começar Quando o grave bate forte Forti, forte banco grave, bate forte, a gata quer jogar Elok toma essa peruca, toma toma essa peruca Dentro do teu bucetão Bando grave, bate, bate A bagata quer jogar Esse é o Lucas famosinho Magra de putaria Magra de sucessada, né bebê? O cara que mais história música na internet, né? Essa é frutadinha porque Ela é gamada nos quebrada Ela sempre brota com as mais baixas Só querendo falar Ela gosta de se bancar Ela bebe só o esquisado E do salto alto ela desce jogando na cara Isso, isso que me achi compaio Afinosa, nossa Curti seu momento chapando E só de bala Com shortinho da seca A linda é bola Se destacar na noite a lenta da bala Afinosa, nossa Curti seu momento chapando E só de bala A linda é bola 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 A linda é melhor A paga vira Procura de jet Pera que tá vendo Onze horas Tá bebendo O que meia A linda é troca A tropa da maladeza Vai de vodicô E só que a pinha Tu parece a pata Aponte o fulido Trouxe a planta que chegou Mostrei seu momento Ela é bola O que meia Nossa Não sou eu A mãe Pra ver A verdade Eu gosto daquilo Ela é bola O que meia O que meia Vai segurando tá, então pega o pico, anda BSMC Que já tá no...